A gente 007 Já Ó o caminhão, ó o caminhão, cuidado Ele vai cair em cima do caminhão Vai ter um cara, ó Descer Eu acho que eles não usam fone 3 4 Pegar Passa o caminhão em cima da cara dele Vou passar na cara dele, ele nem usa fone, nem tá olhando o mapa Ah, não Tá louco, tá louco Tá louco, tá louco Vem com fonte, galera Vem com fonte, galera Vem com fonte, galera Vem com fonte, galera